Essa é a gente que eu vou, e a gente que eu vou viver Diz o meu peço, o meu peço na areia Suí, o amor, o que eu me zaga a tua pele E o meu peço é só, você é criticado, eu não vou dar a dor E todo o mundo se dá pra cima, eu vou vir a luta que ela é feliz Vem, eu vou nas mãos, mas não vem, eu não vou dar Vem, eu não vou me fazer nada, eu não vou me fazer nada E aí, eu vou te ver, eu sou um dormador, eu vou me fazer nada E o meu peço é hora pra chorar E o meu peço é graça, a glória Seu amor, 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 seu amor O que é bom? O que é bom? O que é bom? O que é bom? O que é bom?